Olá! E aí? Estamos hoje iniciando o nosso segundo episódio, O Meu Lugar no Mundo. Mas antes eu quero te perguntar, como foi a tua viagem no eu? Quais foram as necessidades tuas percebidas durante esse olhar no espelho? Foi confortável? Desconfortável? Gerou o que internamente? Então, vamos avançar um pouco mais? Hoje o meu convite é para olhar o meu lugar no mundo. E eu quero iniciar contigo a seguinte reflexão. Quando chegamos aqui no mundo, chegamos como únicos e repetíveis. Não somos cópia de ninguém, mas carregamos uma história. A história dos nossos antepassados. A história daqueles que vieram antes de nós. Quando chegamos aqui, ocupamos um lugar. Sou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo filho daquela família. Nasci em uma determinada cidade, em uma determinada região. Eu ocupo um lugar na história, no planeta, no mundo. Você, já se percebeu nesse lugar? Como é estar no lugar que você ocupa? E no teu trabalho? Qual é o lugar que você ocupa? E dentro da tua casa? Como pai, como mãe, como irmã? Como é esse lugar? É confortável? Você se sente bem? Pense um pouquinho, reflita, analise como você se sente no lugar que você vive. E essa semana, eu tenho um desafio para você. Quando você refletir sobre isso e vier às sensações, use a seguinte frase. É seguro estar aqui. Porque quando eu começo a me colocar e me posicionar no meu lugar, eu me sinto seguro. E quando eu me sinto seguro, eu não fico projetando e olhando para o lugar do outro, julgando, condenando, querendo mudar o outro. Quando eu me amo e me coloco no meu lugar, eu consigo olhar para o outro com sabedoria, com resiliência, com paciência. E é tudo que uma criança e um adolescente precisam quando um adulto bem equilibrado está nesse lugar de maturidade. Então, se eu sou um adulto, eu preciso estar no lugar do adulto, de forma equilibrada e consciente do meu lugar no mundo. Na próxima semana, nós também continuaremos as nossas reflexões sobre amar para educar. Eu não amo aquilo que eu não conheço. Por isso, eu quero te convidar a ficar muito atento ao teu lugar. Olhe, olhe para as pessoas que estão próximo de ti, se reconheça nesse lugar. O trabalho dessa semana vai ser uma fonte inesgotável para esse processo lindo que é Despertando a Educação do Coração. Nos encontramos na próxima semana. Despertando a Educação do Coração do Coração do Coração do Coração.